Olá, eu sou a Flávia Porto, faço parte do projeto Memórias de Jaguariúma. Nesta quinta-feira, mais novidades no projeto Memórias de Jaguariúma. Desta vez, daremos destaque para trechos da entrevista de Beatriz Amevin Carpe e Antônio Carlos Carpe, mais conhecido como Carlinhos. Eles são mãe e filho e será através de vídeos, fotos e texto. Eu tive o prazer de fazer a transcrição dessa entrevista de Beatriz e Carlinhos e conhecer os relatos deles sobre as memórias da cidade de Jaguariúma. Interessante que naquela época havia muitas dificuldades, um tempo que não tinha computador nem celular. Um dos trechos que eles relatam é sobre a construção do primeiro prédio de Jaguariúma. Não deixe de acompanhar esses relatos da história. Não deixe de acompanhar esses relatos da cidade de Jaguariúma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.